E aí gente, como vocês estão? Eu tô aqui na mesma No vídeo passado eu colhi milho, se você não viu esse vídeo Forre lá pra ver o vídeo anterior Colhendo milho aqui na minha varanda A abóbora que não amadurece Vamos esperar né gente, tem que esperar, esperar Tá escuro aqui porque o sol tá ao contrário É isso aí gente, eu vou desistir da minha serigeira Ó, vou tirar ela daqui Como a terra desse vaso tá muito boa, muito boa mesmo Vou tirar ela daqui e vou aproveitar pra plantar outras coisas Ó o meu maracujá crescendo Mas hoje eu vou de colheita gente, eu vou de colheita sabe o que é de tomate Vamos colher tomate Pois é gente, eu vou colher essas lindezas aqui Que já tá passando do ponto Aconteceu algum acidentezinho aqui também Não sei o que aconteceu, eu encontrei os tomatinhos no chão Antes disso, olha que lindo meu girassol gente É um mini girassol Esse ficou bem maior que 30 centímetros Mas olha que graça Vocês tão vendo esses furinhos ó Nele A lagarta comeu gente, a flor de girassol Nunca vi lagarta comer flor de girassol Mas tem uns furinhos nas pétalas ó Foi a lagarta que mandou ver Então eu encontrei esse cacho Esse cacho aqui tava pendurado só por uma folhinha E esse outro cacho aqui ó, tava no chão É uma pena, mas fazer o que? Vou colher os outros Agora ó, gente deu muito tomatinho Fora aqueles que caíram Olha só, quanto tomatinho gente Olha isso ó, olha só Eu tenho 3 pés de tomate Em um vaso Esse vaso ele deve ter Ele tem uns 10 litros né Ah gente, ele tem uns 10 litros esse vaso Ele é pequeno, ele não é muito grande não Ó a palma da minha mão Ó, ele é pequeno, ele não é muito grande Eu tenho 3 pezinhos de tomate Eu vou colher esse daqui Ó Eu ia colher só arrancando só aqui ó Mesmo, sabe? Quando você colhe ele com o Com esse caulezinho dele aqui Ele dura mais Né? Eu ia colher assim Aqui Tirar aqui, tirar aqui E ia deixar esses daqui pra amadurecer Só que Como caíram os outros Eu fiquei chateada Então eu vou Vou arrancar o cachinho inteiro E deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês Ó, eu tenho aqui Eu tenho aqui Tomate cereja E eu tenho aqui O tomate Pera Esse é o tomate pera vermelho Só que ele ainda não tá maduro né Eu vou mostrando pra vocês aqui E esse daqui gente É o tomatinho Ele é um Considerado como o menor tomate do mundo Ó Ele é um tomatinho Eu comprei As sementes dele De algum país Eu não lembro se foi Alemanha A gente não lembra E ele demorou assim A vida pra chegar aqui Eu plantei Nenhum deles Vingaram Aí Um dia desse Surgiu Um pé de tomate Assim Do nada Eu falei Quer saber Eu vou Deixar ele crescer Pra ver o que vai dar E deram Esses daqui Os vermelhos Não deram Mas o amarelo deu Eu arranquei as sementinhas E plantei E agora nessa temporada Eu plantei ele de novo E vou guardar as sementes de novo Ó O menor tomate Gente Olha o tamaninho dele Ó Esse é o cereja Ó Uma noção Cacho de cereja Ó E o cacho Dele ó É muito pequenininho Gente E agora Dele também Eu plantei Aqui nessa floreira É O vermelho Esse daqui Eu não sei Que tomate Que vai virar Porque Ele Ele era Ele foi vendido Como minibel Minibel Ele Gente Ele não chega assim A 20 centímetros De altura Então eu acho Que esse daqui Não tem nada De minibel E ali No meio Eu tenho Um tomate Eu tenho pera Tem o pera Olha que bonitinho Vermelho também Aqui eu plantei Aquele mesmo tomatico Menor tomate do mundo Aqui só que vermelho Eu achei a semente aqui Comprei O rapaz me garantiu Que ele ainda Esse vermelho Fica vermelho E ele ainda é menor Que aquele amarelo Vamos ver Vamos só ver Se vai ser isso mesmo Plantei esses dois aqui São vermelho E aquele ali é tomate pera Igual aquele lá Que é uma perinha Só que amarelo Ah Tô esperando amadurecer Minha abóbora Pra eu poder tirar ela dali Aqui é a abóbora Mini Jack Tinha uma abóbora Bem pequenininha E aqui é o tomate Coração de boi amarelo Ele deu uns cachinhos aqui Mas não vingaram Não tô vingando Então eu arranquei Agora esses daqui Eu vou vingar Então eu deixei ele aqui E ali É um tomate Da casca roxa Olha ele tá crescendo Ele quebrou Gente Ele não cresce mais Olha Ele quebrou O resto dele E ficou só a parte Onde dá os frutos Aí eu falei Quer saber Eu vou deixar assim mesmo E deixei Ó Ele vai crescer aqui Ó Tá crescendo uns tomatinhos Lindinhos Olha que graça Ele fica lindo 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 Aí vamos lá Vamos pra colheita Gente Vamos pra colheita Que vocês querem colheita Vamos lá Aqui deram dois cachos Em um só Olha só que incrível Ó Olha isso gente Que coisa mais linda Esse daqui tá até Rachado Ou deu algum bichinho Não sei Mas olha só Quero ver se eles são docinhos Outro cachinho Gente Olha isso Olha o tamanho Desses tomatinhos cereja Que lindos Que estão E esse daqui Olha quanto tomate Gente Sério Vai falar Que você não tem espaço Pra plantar Um vasinho desse Eu planto três variedades De tomatinho Tem um sugador aqui Vou tirar esse sugador É isso gente Tão vendo que coisa Que coisa mais linda aqui Olha quanto tomatinho Na minha mão Era pra colher mais Mas infelizmente Caíram Não sei o que aconteceu Encontro eles no chão Ó Agora eu vou esperar Já não tem mais pra baixo Né Aqueles iam amadurecer primeiro Mas caíram Agora eu tenho esse daqui E esse daqui Pra amadurecer Vou esperar eles amadurecerem E vou tirar esse pé daí Então essa foi a colheita de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Compartilha Falta pouco pra chegar Na meta dos cem mil inscritos Gente Me ajuda aí Pensando em fazer um sorteio Aqui pra gente Ver se põe isso pra cima Sortear algumas sementes Diferentes Pra vocês Quem sabe Daquela sementinha Daquele tomate ali Que eu sei que tem gente Doido pra ter um também Tem bastante coisa legal aqui Gente Pra sortear De sementes Se inscreve no canal A maioria do pessoal Que assiste os nossos vídeos Não são inscritos no canal Dá essa força aí Pra gente Não custa nada A gente se dá um like E clicar em Se inscrever Se inscreve no nosso canal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Beijinhos Tchau 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 Tchau